que orienta sobre passagem secreta. Tem a passagem secreta e tem quartos secretos. Tudo está ligado ao segredo. Se a passagem secreta for na cozinha, então, é passagem secreta ou segredos na vida financeira. No banheiro, vida pessoal. No quarto, vida. Se o quarto for de solteiro, pessoal. E se o quarto for de casal, no casal. Então, aí tem o quarto secreto e tem a passagem secreta. Sonhar com passagem secreta dentro do quarto, que leva para dentro de uma casa mística e assombrada. Virgem Maria! Bem, aí significa algum tipo de maldição ou feitiço. É a passagem secreta. Lembre-se que passagem é uma coisa e quarto é outra. Quarto secreto significa situação secreta. E passagem? É passagem. Passagem secreta é algo que te conduz a algo. No caso, é uma passagem secreta dentro do quarto que leva para uma outra casa, uma casa assombrada. Isso mostra a presença de espíritos na sua vida íntima. Se o quarto for de casal, vinda íntima do casal. Se o quarto for solteiro, vinda íntima do solteiro. Então, moral do sonho. Existe uma passagem secreta para uma casa assombrada e mística. Agora, se você tiver algum detalhe, aí a gente pode conversar mais. Deixa eu ver aqui se tem mais algum detalhe. Você entrava nessa passagem secreta? Existe uma ligação secreta ao assombro e a casa assombrada está ligada a espíritos. Isso mostra uma ligação, se o quarto for de solteiro, da sua vida íntima, pessoal, com espíritos. Se for de casal, então, a vida do casal há espíritos. Agora, quarto secreto é um negócio secreto que está havendo no quarto. Deixa eu ver se ele vai colocar. Era muito real, pastor. Cada detalhe da casa tinha a imagem de santos no início da passagem. Então, assim, deve ser pactos, né? É, geralmente é pactos. É. Pactos. Então, deve existir uma ligação entre você e pactos. É. Aí você ia, entrava, chegava lá na outra casa assombrada, não chegava, né? É. Mas, queira ou não, esse sonho mostra uma ligação com pactos. Casa assombrada, o corredor secreto, santos, entidades, pode ser de qualquer religião, mostra que existe algum tipo de ligação entre você e o mundo espiritual assombrado. Mundo espiritual assombrado está ligado a maldições, pactos feitos com santo ou com deuses, tá? Ok? Ok. Então, os detalhes são muito importantes. Cuidado, tá? Não entra, não, por essa, não.